Fala aí! Resolvendo agora rapidinho o exercício 11 para a gente continuar os outros problemas que são mais complicados, tá gente? Esse exercício 11 aí, molezinha, vamos lá, acompanha lá na pochila leitura. Então o exercício 11 diz o seguinte, dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória e seus espaços medidos a partir da mesma origem variam com o tempo segundo os diagramas abaixo. Então você tem esse gráfico aí que eu expus aqui, tá? Esse gráfico aí mostra o movimento do corpo B, certo? De azul e o movimento do corpo A de vermelho, beleza? Classifique, letra A, classifique os movimentos de A e B em progressivo ou retrógrado. Então ele já tá falando pra gente, ó, certo? Letra A. O corpo A, se você lembra da aula, o gráfico tá direcionado para baixo, certo? Isso representa o que, gente? Movimento retrógrado, certo? Então vamos botar aqui, ó, retrógrado, beleza? E o corpo B? O corpo B, ó, como ele tá com o gráfico orientado para cima, certo? Isso, obviamente, só nos resta uma opção, movimento progressivo. Beleza? Então essa aí é a resposta da letra A. Vamos à letra B. O que que diz na letra B? Determina através do gráfico o instante e a posição do encontro. Poxa, mole, mole, né? O instante e a posição do encontro. Então vamos observar o gráfico, ó. Se você fez o exercício 10, você consegue fazer isso aqui molezinha, tá? Então qual é o instante de encontro? É aqui na interseção, né? Certo? Aqui onde eu fiz. Então você tem aqui nesse ponto, ó, o instante é de 2 segundos, beleza? E em que posição houve esse encontro? Esse encontro aconteceu em 1 metro, beleza? Tranquilo? Então, ó, 1 metro, certo? É o instante e a posição do encontro de acordo com o gráfico. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Pergunta as dúvidas, curiosidades e deixa aí nos seus comentários, beleza? Então não deixa de curtir o vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. Vamos pra próxima. Abraço!